E aí galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez, vou mostrar pra vocês como tá ficando os tenebrios gigantes Separei aqui recentemente, tem aproximadamente 15 a 20 dias mais ou menos E vamos ver aqui, vamos dar uma olhada como é que elas estão Alguns já se transformou, outros não Vamos tirar tudo daqui, isso que tá transformado, né? Alguns morreram Beleza? Vamos dar uma olhada aí como é que tá ficando essa criação Vou dar uma pausa aqui pra... Aqui é assim, ó, vou tirando eles, ó, de caninho Alguns morreram, né? Aqui é assim, ó... 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 Esses daqui ficaram... Não deram muito bom não, né? Mas... Ficaram um pouquinho feio... Mas não é sempre assim, ó... Normalmente tá... Sempre a maioria vinga, né? Pode ser por causa também desse calor que tá dando recentemente aí... Pode tá esquentando muito, né? E pode tá prejudicando aqui a... Metamorfose dos bichos... Caso disso, tá entendendo? Que o calor tá demais... Estamos agora... Se não me engano, nós estamos no dia 16 de... Novembro... De 2023, né? Então... Tá fazendo calor muito... Muito alta temperatura aqui em São Paulo... Recentemente chegou... 40 grau... 42 grau... Acabou prejudicando a criaçãozinha aqui... Mas é isso aí... Ó... Por que que eu bato, ó... Vamos dar uma batidinha... Tirar os que fica preso às vezes... Então... Alguns comem... Deformado, né? Vai ter que descartar esse deformado aqui... Se for muito deformado, né? Mas... O calor acabou prejudicando a nossa... Metamorfose aqui, né? Não deu bom... Entendeu? Mas tudo bem... Isso aí... Pra vocês acompanhar aí como é que tá ficando... Que excesso de calor... Acaba prejudicando, né? E você tá borrifando um pouco de água... Foi um lugar muito calorento... Que acaba prejudicando os bichinhos, né? Beleza? Então... Qualquer coisa aí... Ó... Tem outras criações aqui, ó... Os tesouros... Vou já separar eles também, né? Esse aqui era os filhotinhos que eu desaparei outro dia... Esse era os filhotinhos... Né? Óbvio que já tá os filhotinhos... Era os filhotinhos bem... Quem tá acompanhando o vídeo aí... Vai achar e ver... Estavam bem... Pequenos mesmo... Mas é isso aí, pessoal... Deixa o like aí... Se recomenda o vídeo aí... Deixa o comentário... E até a próxima vez aí... Beleza?